E agora que a viagem acabou, vocês devem estar pensando o que a gente vai fazer com a Doblô? O que? Infelizmente a gente vai precisar vender, né? Cabe, né, que vem o Noah por aí? Precisamos de um carro com mais um lugar pro nosso bebê e aqui na Doblô não cabe. E aí que a gente achou uma pessoa muito legal que vai cuidar da nossa casinha. Vai levar a casinha pra passear. E vocês vão poder acompanhar tudo, porque ela também vai fazer canal no YouTube. Vocês querem conhecer ela? Olá! Ah, gente! Essa é a Leila e ela que vai cuidar da casinha a partir de agora. Feliz, feliz, feliz e com certeza eu vou ficar direitinho como se fosse um filho. É bom, hein, que eu vou ficar de olho. Com certeza! E quem quiser acompanhar a viagem, conta. Pela minha página, Leila Cigarrara no Facebook e no Instagram também, entende? É hora de dar tchau pra casinha. Não fiquem tristes. Não, eu tô feliz que vai com vocês. Eu tô assim. Muito, 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 muito feliz. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto